Aquele que te amou, ai já te não quer Apenas por capricho e nada mais Julgavas que alguém já julguei sofrer Mas as mulheres não são todas iguais Julgavas que ao deixares-me a sofrer Mas as mulheres não são todas iguais Julgavas que de mim riaste-me Que eu era igual às outras que tiveste Mas em vez de chorar, tu te rendes bem É que eu te sei que faço o que fizeste Mas em vez de sofrer, o teu desgai É que eu te sei que faço o que fizeste A boca que beijaste, já esqueci O calor dos teus beijos de mil braços E lembra a rependida busca-te de eu Em troca dos teus beijos mentirosos E lembra a rependida busca-te de eu Em troca dos teus beijos mentirosos Por isso nunca sigas os meus passos Nem rogues o perdão desta mulher Que já viveu de tosa nos teus braços Mas que hoje, por capricho, não me queres Que já viveu de tosa nos teus braços Mas que hoje, por capricho, não me queres Bravo! Bravo! Muito lindo Obrigada! Obrigada.